Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One e galera trazendo uma notícia aqui fresquinha Acabou de sair, eu não sei se saiu meia-noite, não sei se saiu 11 horas É o seguinte, é o seguinte Kojima continua causando e Death Stranding continua causando também na internet O negócio é o seguinte, eu vou ler aqui pra vocês, hein A matéria diz assim, ó É fake que o Japão iniciou produção em massa de bebês em outros artificiais Não sei se vocês viram, eu não recebi pelo Whatsapp Mas não sei se vocês viram no Twitter Tem uma galera divulgando dizendo que os japoneses começaram a produção de bebês em massa Pra suprir a demanda de trabalhadores no Japão Óbvio que isso daí é fake, óbvio, né Óbvio, eu vi isso no meu Twitter Mas aconteceu o seguinte, o que eu não sabia, o que eu descobri agora É que, na verdade, fizeram um fake por causa do lançamento do Death Stranding Não lançamento não, né Uma prévia do que será o game Death Stranding E a foto que aparece na divulgação é um japonês que é o Kojima Que é o Hideo Kojima, né Ele com uma foto de um bebê dentro de um útero artificial Na verdade, essa é um boneco de tamanho natural Que vai ser dado ou vendido Vai ser vendido, né Para os colecionadores de videogames Então, quer dizer, a galera já pegou a imagem E já começou a dizer que é Pô, cara, a galera inventa muito, né Mas isso é bom, sabe por quê? Botou os games na rota das notícias mais uma vez Quer dizer, com uma fake news, é verdade Mas não com uma fake news em relação aos games Mas em relação a qualquer outra coisa E mais uma vez, Kojima, de novo Dentro das notícias das fake news aí Cara, eu vou deixar aqui a foto pra vocês verem Vou deixar a matéria também aqui Eu vi no G1 essa matéria Já vi isso no Twitter, não tinha entendido nada E aí eu fui ver aqui as últimas notícias E resolvi gravar esse vídeo aqui pra vocês Mais uma vez, Kojima Abalando as estruturas da internet e do mundo como um todo E, cara, só uma pessoa louca iria acreditar que os japoneses estariam fazendo isso Porque existe uma convenção, um tratado mundial Que é proibido a manutenção, desenvolvimento e criação de genoma humano Pra você criar um novo ser humano através dos genomas, né Então, é muito difícil isso acontecer E ainda mais se acontecesse, não iria se divulgar dessa forma assim O que vocês fizeram dessa matéria? As fotos são bem interessantes Se gostou desse vídeo, deixa seu like aqui Se inscreva no canal Me siga nas redes sociais Não esquece de compartilhar com os amigos também Valeu, obrigado pela sua audiência aqui Um abraço, até o próximo vídeo Valeu, fui!